Vamos lá rapaziada, um belo jogo aí Isso aí mano Olha o Xande aí, o goleiraço aí Mais uma, mais uma Rafael, Jairo, Grande Nilson Antônio E aqui o Igor, presidente feliz da vida Isso aí Esse aqui é o cara do jogo de hoje Ele fala que eu não dou moral nenhuma pra ele Esse filho da mãe, mas aí ó Tá aí ó, ali Centro-avante que fez o segundo gol nosso hoje Estamos na final Fernandinho, vou com Maria Cadu Wellington Edgar Digão Edgar Você vai pro YouTube, moleque Você vai pro YouTube, moleque E aí E aí E aí E aí E aí Avisar essa amiga aqui, o Rafa, vai! Avisar essa amiga aqui, o Rafa, vai! Capitão Boiú! Os caras estão dando um banho no Ryder, a vingança do Ryder agora! Machucou, Tiago? Ô, ô, ô! Não tem mais risco! Vocês acertaram alguma coisa na cabeça do cara, velho! Tá bom, tá bom! É que tu não acha mais lá, velho! Volta a boca! Calma! É nóis, mano! Sobrou água até pra mim aqui, pô, tá difícil